Está em dificuldade aqui né, aí eu tenho uma chacra para o lado de lá, só que está muito ruim aqui para a gente passar aqui de moto aqui né, e também carro também não passa, a gente já leva gado também para o lado de lá e tal, e aí não tem como né, e aí está meio complicado aqui. Então, vamos lá. Depois que a ponte tinha acontecido aqui, só que daí eu já passei aqui várias vezes, que aí eu tenho gado lá embaixo e tal, então aí eu passo aqui, tenho que poder trabalhar, tem dificuldades muito grandes aqui, porque nós estamos precisando, todo mundo precisa, a gente precisa disso aqui, entendeu, aí quanto mais rápido melhor é para nós aqui.